Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo que eu inventei aqui, gente, e que ficou maravilhoso. Sem leite, sem farinha de trigo, a gente vai precisar aí de uma cenoura e flocão. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui pra receitinha. Aqui na vasilha eu vou colocar uma xícara e meia de flocão de milho, que é aquela farinha de milho flocada, usada pra fazer o cuscuz. Ele é bem baratinho e você encontra em qualquer lugar. Vou adicionar agora uma xícara de chá de água bem quente. Vou dar uma misturada e deixar aqui descansar por uns oito, dez minutinhos, tá? Enquanto isso, aqui no liquidificador eu vou ir colocando os outros ingredientes, que são dois ovos, uma colherzinha de chá de sal, uma xícara de chá de açúcar. Eu estou usando o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar que você tiver aí. Meia xícara de chá de óleo, lembrando que a minha xícara é a de 240 ml. E uma cenoura. A cenoura que eu estou usando aqui, gente, ela é de tamanho médio, eu descasquei ela e vou picar aqui. Vamos bater isso aqui bem batidinho aí, até você perceber que está tudo ali bem triturado. E agora eu vou acrescentar aquele flocão que a gente deixou ali descansando. Ele vai ficar tipo uma farofinha úmida. Vamos passar pra cá. Vou acrescentar um pacotinho de coco ralado de 50 gramas, tá? É aquele pacotinho menor. E uma colher de sopa de fermento pra bolo. Já vou colocar aqui junto. Vamos levar pra bater isso aqui, até misturar tudo. Se o seu liquidificador for fraquinho assim igual o meu, você dá uma misturada aí com uma colher, tá? Que não tem problema nenhum. Vai ficar ótimo do mesmo jeito. Aqui na minha forma, eu tô com um pouquinho de margarina e coloquei um fiozinho de óleo. E como a gente não polvilhou farinha, aí tem que tá bem untada. Vamos passar essa massa pra cá. Dá uma espalhada assim. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu gosto de dar uma batida assim, pra sair o ar. O meu assou em 35 minutos. Gente, esse bolo fica muito bom. E o ideal que não leva leite, não leva trigo. Indica aí pra quem não pode com receitas que leva leite e farinha de trigo. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque esse bolo surpreende até no sabor. Ele fica molhadinho. Fofo demais. Gente, é maravilhoso de gostoso. Olha isso. Eu fiquei muito feliz que essa minha receita deu certo. Sempre antes de postar, eu faço aqui, quando eu invento alguma receita assim, eu testo ela antes. E quando dá certo, eu fico muito feliz. Essa aqui, gente, é uma receita que vai ser sucesso com certeza. Porque ela é muito gostosa, fácil e ideal aí pra quem não pode com esses ingredientes, né? Que é o leite e a farinha de trigo. E o sabor, gente, fica uma delícia. Olha a fofura desse bolo. Deu muito certo aqui a misturinha da cenoura com o flocão. Ficou tudo de bom. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem sempre aqui comigo, deixando um comentário, deixando o like, compartilhando. Obrigada, gente. De coração. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, tchau.